Fala galera, mais um vídeo aí pro canal ReinoBegames falando hoje, tá vendo pra vocês Mais um rap de 7 minutos Lançou agora galera Rap do Vegeta Dragon Ball Z Pura maldade mano, tem muitos canais que estão Fazendo muito rap de Naruto Ou quando faz um rap diferente Bota um personagem de Naruto, eu tô sentindo muita falta De um rap que Fala de algum personagem de Dragon Ball Z Bora pro que interessa, começou E aí 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 Porque eu estou gravando de outro celular Que é o meu né Que vocês viram fazendo o vídeo Do Xiaomi Enfim Mano, eu gostei muito Cara, esse rap aqui Eu achei o mais característico do Vegeta O que que é isso? É exatamente como o Vegeta é mano É isso É como se fosse o Vegeta cantando a música É como se Obviamente Não é ele que Porra, que duplo o Vegeta Mas é como se fosse o Vegeta cara A personalidade A característica da música A rima A letra É exatamente como o Vegeta cantaria mano Ele realmente Ele entrou Ele entrou no personagem Ele realmente Ali ele estava sendo o Vegeta cantando Eu gostei muito disso Para mim Melhor rap do Vegeta Eu gostei demais E realmente Sete minutos Voltou com tudo Eu não fiz o react Eu vi o rap do Deadpool Mas eu não fiz Porque eu também Tive que fazer os outros react Também tem que postar o vídeo O canal não é só de react Tem os jogos também Que eu tenho que fazer Então Se eu ficar postando react 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 Aí eu tenho que agradar O meu público também Que também é jogo Mas enfim Comenta o que vocês acharam Cara, eu gostei muito Cara, muito E ó Voltou com tudo Tá fazendo frequência Já é o terceiro vídeo em seguida Tô gostando Parabéns Sete minutos Continua sim Cara, incrível galera Comenta o que vocês acharam Então vou ficando por aqui É isso aí Até o próximo vídeo Valeu